Agora sou pra toa, deve tá pagando meus pecados né Tinha que ser logo essa mulher Então vem, Tamara, então vem, Tamara Tá maravilhoso, eu tô amando Então vem, Tamara, então vem, Tamara Tá maravilhoso, eu tô amando Então vem, Tamara, então vem, Tamara Tá maravilhoso, é só tá bom Oi, amor Porque tu sempre é o culpa com o meu dobro Isso não muda nada O sorte sua, eu amasso a sentada Vem cá, volta aqui pro seu lugar A baga tá guardada, pode se assentar Deixa que eu vou te liberar A chave tá guardada no mesmo lugar Tá maravilhoso, é só tá bom, barraba Então vem, Tamara, então vem, Tamara Tá maravilhoso, eu tô amando Então vem, Tamara, então vem, Tamara Tá maravilhoso, eu tô amando